Estamos chegando com rodada NBA, apresentado pela Budweiser, 11 jogos neste domingo. Inscreva-se, deixe o seu like, eu sou o Marcelo Gomes, pode subir a bola! Os Knicks receberam os Clippers no Madison Square Garden, mais uma grande atuação de RJ Barrett, com 28 pontos, 14 rebotes. Pelos californianos, Reggie Jackson, marcou 26 pontos, Julius Randle veio com tudo! Bota pra baixo o Julius Randle! Foi de ponta a ponta! A de Barrett pra cravar mais dois! Pra completar, Randle alcançou 24 pontos e 9 rebotes, deu Knicks 110 a 102. Bradley Bill e Jason Tatum em ação! Tatum foi logo dizendo a que veio pelo Celtics! Bill contribuiu com 19 pontos para os Wizards, mas o show ficou por conta do camisa zero do Boston! Sete assistências, como essa para Robert Williams! Nove bolas de longa distância! Tatum fechou a noite com 10 rebotes e 51 pontos! Sua melhor marca na temporada! E olha que ele jogou por 33 minutos! A vantagem celta cresceu! E o time garantiu a vitória fora de casa! 116 a 87! No Canadá, tivemos Portland e Toronto! Os Blazers abriram uma grande vantagem logo no começo! 19 pontos na partida para CJ McCollum! Ele converteu 8 dos seus 12 arremessos, além de 10 rebotes e 6 assistências! Pascal Siakam foi o destaque dos Raptors com 28 pontos! A diferença que chegou aos 34 até diminuiu para 4 neste chute de Van Vliet! Mas Anferning Simons confirmou a vitória do Portland! 114 a 105! Os Bulls jogaram contra o Magic na Flórida! Sem dúvida, foi uma noite especial para Demar DeRozan! DeRozan chegou aos 41 pontos! Melhor marca dele na temporada! 15 arremessos convertidos em 21 tentativas! Mas depois de um começo equilibrado, Orlando passou a tomar conta da partida! Moritz Wagner saiu do banco e contribuiu com 23 pontos! Franz Wagner, titular, anotou 18! E teve ainda Jalen Suggs! Suggs vem de volta para ele! E o Rosan está no chão! Teu Magic, 114 a 95! Chegamos a Miami para o duelo entre os Lakers de LeBron e o Heat de Jimmy Butler! 25 pontos com 6 bolas do perímetro para Duncan Robinson! Butler conseguiu um triplo-duplo de 20 pontos, 10 rebotes e 12 assistências! LeBron James chegou aos 33 pontos somados aos 11 rebotes! Russell Westbrook, além dos 24 pontos, teve 9 rebotes e 9 assistências! Graças a Butler, a diferença para o rival superou os 20 pontos! Os Lakers diminuíram no último quarto! LeBron cortou para 4 no minuto final! Só que o Heat garantiu o resultado positivo em casa! Miami, 113 a 107! O Atlanta de Trae Young em Charlotte contra Lamello Ball e os Hornets! Do segundo período em diante, os Hawks comandaram o placar! 20 pontos de DeAndre Hunter! Young bateu 30 com 8 arremessos certeiros da linha de 3! Young, a step back! Miles Bridges trouxe 19 pontos para o Charlotte! Mas a parcial foi dominada pelos Hawks e Trey Young! Young vai atender isso por tantas vezes! Final, Atlanta, 113 a 91! Joel Embiid em ação no Texas! Pelo Sixers contra os Spurs! O pivô chegou aos 38 pontos, 12 rebotes! DeJante Murray ficou próximo de um triplo-duplo com 19 pontos, 9 rebotes e 12 assistências! Embiid, dominante, anotou 12 dos seus pontos no terceiro período! Embiid, voltou para mim, hein? Pouro! 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 Jaka Pouro bateu 25 pontos e 10 rebotes para o San Antonio! Mas nada que tirasse a liderança dos Sixers de Joel Embiid! Daí, para a vitória, 115 a 109! De um lado, Jamoran! De outro, Luka Doncic! O Dallas atuou em casa e logo assumiu a liderança contra o Memphis! Luka bateu 37 pontos, além de 11 rebotes e 9 assistências! Moran foi a resposta com 35 pontos, 13 rebotes e essa linda ponte aérea! Doncic jogou e fez o time jogar! Os Mavs viraram na frente! Vinny Smith põe o pão, o Memphis não voltou! Ele também comandou a pontuação do Dallas no segundo tempo! 23 pontos para ele na metade final! Do começo ao fim, Mavericks, 104 a 91! No Colorado, o Denver recebeu o Detroit! E começou com esse passe genial de Jokic para Will Barton! Nikola Jokic marcou 34 pontos com 9 rebotes e 8 assistências! Kate Cunningham fez 18 pontos! Matou a bola que deixou o placar igual no intervalo! Sadiq Pei acertou de fora e a diferença para o rival caiu para 2! Então, Jokic apareceu novamente! 11 dos seus pontos na parcial decisiva! Vitória dos Nuggets! 117 a 111! Contamos a história de Nets e Wolves em Mineápolis! O trio do Minnesota deu um show! 23 pontos e 10 assistências de D'Angelo Russell! 25 pontos com 4 bolas do perímetro de Anthony Edwards! Kyrie Irving tentou a reação com os Nets! 30 pontos para ele! Brooklyn até cortou a diferença para o rival que liderou no segundo tempo! Só que os Wolves têm Carl Anthony Towns e seus 23 pontos! No final da partida, Edwards levou a fior e sentiu o joelho! No placar, vitória do Minnesota por 136 a 125! Jogaço entre Golden State e Utah! Na Califórnia, Stephen Curry ficou nos 13 pontos! Com essa bola de 3, ele chegou a 168 partidas seguidas! Com pelo menos um tiro certeiro do perímetro! Sem Mitchell, o Jan Bogdanovic liderou o Jazz em pontos! Foram 21! Sabe quem gastou a bola? Jordan Poole! No Utah, 18 rebotes e 12 pontos de Rude Goubert! Um jogo empatado! Poole matou de meia distância! 20 pontos para ele! Bogdanovic teve a chance da virada no último lance! Mas o arremesso não caiu! Warriors, 94 a 92! No leste, novo líder da conferência! O Miami Heat com 30 vitórias! Nets, Bulls e Bucks na sequência! Os Sixers estão em sexto! Os Celtics em oitavo! Os Hawks em décimo segundo! No oeste, Suns em primeiro! Warriors em segundo! Memphis, Jazz e Mavs logo atrás! O Minnesota aparece em sétimo! À frente do oitavo, Los Angeles Lakers! Diariamente você curte as melhores jogadas com o Top 10 em nosso canal! Aproveite para se inscrever por aqui! Deixe o seu like no vídeo! O Rodada NBA foi apresentado pela Budweiser! O Rodada NBA foi apresentado pela Budweiser!